Agora que estamos todos, eu peço a vossa atenção. Então já podemos saber onde é que vamos? O nosso transporte deve estar quase a chegar. Moramos com açúcar. É mesmo a tropa. Serviço obrigatório. Atenção, presento-vos o capitão Soto. Alinhamos a formatura, já! Adeusinho. Moramos com açúcar, agarra o teu futuro. Hoje, na TV.